Cozã pode estar fazendo compra bilionária e as ações reagem negativamente, caindo cerca de 5%. Será realmente um problema ou é um ruído e um exagero do mercado? Bem-vindo ao canal Tapiações, vamos entender aqui sobre o que a Cozã está de olho e se realmente é ruim isso. Então as ações hoje caindo aqui, cerca de 4,5%, 5,5%, as ações reagindo muito mal. A notícia que está fazendo isso é a possível compra aqui do leilão bilionário. Na verdade é um leilão, ela nem ganhou ainda, mas ela estaria possivelmente interessada, segundo o jornal, em participar desse leilão bilionário da ESGAS, do Espírito Santo. O valor inicial do leilão é 1,3 bilhão, então esse é o valor de partida, pode chegar a valores um pouco maiores. Geralmente não costuma ser muito maior também, mas é um leilão. Então o leilão da ESGAS no Espírito Santo deve sair provavelmente em abril, está esperando aqui a aprovação do Tribunal de Contas do Estado para ir realmente para leilão na B3. O Estado então vai vender 51% do controle e aí a Cozã seria uma das interessadas aí. Então aqui está a rede de distribuição da ESGAS no Espírito Santo, onde ela tem aqui o gásoduto de transporte de verde, a gente pode ver aonde atua, e na distribuição vai chegando aqui os de azulzinho. Então essa aqui é a malha, vamos dizer assim, da ESGAS e hoje a ESGAS tem 51% do governo e BR distribuidora, a Vibra, e os outros 49% e aí precisa ver se a Vibra vai acabar vendendo em algum momento ou não, mas no momento essa é a foto que nós temos. Então segundo o Estadão existem quatro grupos aqui interessados nesse leilão e dentre eles a Cozã, via aí a Compas, provavelmente estaria participando do leilão. Lembrando que a Compas já comprou recentemente aqui a Sulgás, a Gáspetro, foram valores bilionários. Vamos dar uma relembrada então em tudo esse investimento que a Cozã tem feito aqui, recentemente, pegando aqui de 2001 para cá, ela comprou a Radar, que é a gestora de propriedades agrícolas. Foi uma compra interessante, 1,5 bilhão, o mercado gostou dessa compra na época, mas depois a empresa começou a seguir com novas compras, a Selic continuou a escalada de alta, e o mercado começou a ficar um pouco chateado com o endividamento, o mercado está pegando pesado com empresas de endividamento. Então ela teve aqui na sequência a compra em 2022 da Sulgás por quase 1 bilhão aqui, foi 930 milhões aqui. E aí, na sequência ainda, no meio do ano passado, ela comprou a Gáspetro, via a Petrobras que vendeu, e foi um valor de 2 bilhões. E aí o KD acabou aprovando todas as compras aí, e na sequência nós temos a compra da Vale, mais de 16 bilhões que pode chegar ao final da transação, já a parte já foi comprada, a parte ainda está aqui em estruturação em que envolve ações, tem aqui a parte de opções, ela pode inclusive manter uma alavancagem em níveis adequados, conforme ela vai aqui aumentando o EBITDA com o resultado da Vale, também exercendo o pagamento aqui aos poucos via essa estrutura de Color Finance, tudo aí que ela já comentou em outros, eu já comentei em outros vídeos, mas enfim, é uma estrutura grande que, de certa forma, vai acabar em algum momento aumentando o endividamento da empresa. E observando então o endividamento da Cozana, chegamos a 3,1x da dívida por EBITDA no terceiro trimestre de 2022. Lembrando que nós estamos falando de uma foto, então nós teremos que ver no quarto trimestre como está essa dívida, vale lembrar que ela foi aí fazendo aquisições da Vale, então vai mudar esses números, e nós temos uma Selic que está cada vez mais alta e vai pesando cada vez mais no resultado financeiro da empresa, e o mercado fica muito preocupado, mas sempre tem que lembrar que o quê? O mercado, ele às vezes põe muita perspectiva do curto prazo com um peso maior do que do longo, então às vezes quem pensa no longo prazo, com certeza vai ser um bom negócio. A questão para a gente é saber, será que é um pouco mais? Será que não? O mercado, aos poucos, foi entendendo aí essa compra da Vale, as ações estavam até mais que controladinhas, né? Enfim, o endividamento no terceiro trimestre estava em 3,1 e vamos ver como vai ficar no quarto e ainda tem essa possível compra aí na sequência, né? Dando uma olhadinha especificamente na Compas, a gente já viu um resultado mais tranquilo em termos de endividamento, 1x, né? Está mais tranquilo, isso também no terceiro trimestre, vale destacar isso, né? Vamos ver aí a sequência como vai ficar no quarto, mas já está mais tranquilo do que a Cosan, o grupo Cosan, né? Então, dando uma olhada aqui na participação da Compas no Brasil, nós vemos que ela tem uma participação bem ampla, ela tem terminais, tem outras partes aqui, mas o principal dela é distribuição aqui de gás, né? E aí nós temos a Comit, que é a Gaspetro, que ela comprou, a Congás, né? E a Congás fica aqui e a Sugás aqui, né? Então, ela tem via participação principal essas vermelhas clarinhas aqui, né? E as vermelhas escuras, onde ela tem uma pequena participação, vai variar o quanto essa participação, né? E agora estaria na pauta, então, a possível compra e via leilão da S-Gás, chegando a participação, então, nesta região aqui do Espírito Santo. Então, a Cosan até deu uma reduzidinha na queda, mas vou fazer uma continha de padaria aqui para vocês verem como o mercado exagera. Esse é o valor de mercado da Cosan, 31 bilhões e pouco aqui, né? Fazendo uma redução de 4% aqui, que está caindo aí, no mínimo isso, nós daremos aqui 1,2 e meio bilhão. Quanto que é o valor do leilão? É praticamente esse aqui. Então, ela está discutindo o valor inteiro do leilão na cotação da Cosan. É um exagero, né? Então, você vê como as narrativas, elas são muito aí perigosas do mercado, às vezes, para quem fica assustado com quedas. Então, a gente vê que, dando uma olhada aqui no patrimônio líquido da empresa, realmente o patrimônio está abaixo da dívida bruta. Então, a empresa tem uma dívida realmente elevada, o mercado fica preocupado, mas eu relembro vocês que o EBITDA da empresa está crescendo de forma monstruosa. É algo assustador e a capacidade, então, vai crescendo junto, né? Isso foi o que a empresa fez nos últimos 10 anos no seu EBITDA. Então, ele conseguiu aqui sair de 4,5 para 21,9. Um crescimento assombroso, né? Que empresa consegue isso, né? E isso em momentos mais turbulentos que existiram, né? O PIB aqui subindo, o PIB caindo e não interessa. A Cosan sempre conseguiu um crescimento muito bom. Leve exceçãozinha aqui na pandemia, né? Então, ela sempre consegue um crescimento com todos os ruídos que acontecem aí. Porque a Cosan é uma empresa boa em aplicação de capital e de extrema excelência na execução. Então, ela está comprando aqui uma empresa de gás que ela já se provou fazer ótimas execuções nos projetos que ela tem. Então, não tem por que ficar duvidando muito aqui da Cosan o case a longo prazo. Curto prazo, a gente até aproveita essas quedas aí. Não é recomendação de compra, mas eu gosto da Cosan quando faz esses movimentos. Então, a Cosan, eu sei que ela está no momento aqui turbulento e eu gosto de definir preços e vou comprando ali aos pouquinhos. Eu defini R$16,50 aproximadamente, que é um valor que várias vezes ela bate e sobe. Então, eu sei que se ela bater esses valores aqui, talvez eu não tenha a chance de comprar realmente mais barato. Então, é só isso que eu faço. Coisa simples. Gosto da Cosan? Gosto. Está em preço interessante? Está. Então, que preço interessante seria mais legal comprar um pouquinho? R$16,50. Eu comprei um pouquinho hoje. Ainda não tinha visto direito sobre a notícia. Vi e poderia até ter comprado mais, que é uma notícia bem tranquila aí, né? E também vendi puts. Que puts é o quê? Compromisso de estar comprando mais exatamente aqui nessas casas aqui, que é a linha dourada aqui. E é o meu sonho de estar comprando mais, bastante aqui em Cosan, inclusive. Porque, bom, enfim, R$16,50 também é muito bom, né? Mas estou aí tranquilo com a Cosan. E quem está um pouco na dúvida, é bom sempre ter o case na cabeça. É um pequeno ruído. Não vai fazer grandes problemas no andar aqui da empresa, né? Você viu lá como o mercado exagera. Então, deixa aí nos comentários. Você está comprando Cosan? Você tem Cosan? Você está de olho na Cosan? Comenta aí. Um abraço e até o próximo. Valeu!